Gamers, bem-vindos aqui a um jogo que é algo diferente do habitual, principalmente o habitual que estão habituados tanto a ver no YouTube como a ver no canal. Estou a falar de BioInc Redemption. Isto é um simulador biomédico complexo em que tomas decisões de vida ou de morte. Tu podes criar a derradeira doença para infectar e atormentar a tua vítima ou podes assumir o papel de chefe de uma equipa médica e esperar encontrar uma cura para salvar o teu paciente. Serás tu a peste ou preservarás a humanidade? Eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave do jogo. Este jogo parece ser bem algo de giro de se jogar e não sei o quanto macabro pode ou não pode ser. Por isso, se vieres a gostar do vídeo e do jogo, deixa o teu like e claro, vê o jogo por ti mesmo se tiveres interessado nele. E claro, se fores de novo no canal, subscreve para não perderes nenhum conteúdo novo e estranho que eu venha a trazer no futuro. O jogo permite a escolha de escolher a vida e salvar heroicamente o seu paciente antes que seja tarde demais, escolher a morte e explorar o seu lado sombrio enquanto extermina as suas vítimas com ira ou o modo sandbox onde tu podes criar cenários personalizados de vida ou de morte. Eu como sou curioso, eu quero ver como é que estão as duas versões, tanto a vida como a morte. Por isso, eu quero começar pelo modo de vida e sem mais demoras, vamos lá começar. Então, eu já fiz o tutorial, o tutorial explicou algumas coisas que eu estava um bocado a apanhar do ar, como é que nós vamos curar e depois, claro, provavelmente irei ter que fazer o tutorial das doenças. Nós queremos escolher o nosso departamento, neste caso vai ser a escola de medicina, não podemos escolher realmente mais nada e o estágio. O nome do seu paciente vai ser João Silva, também podem mudar o nome do paciente, podem mudar se querem sexo masculino ou sexo feminino e podem mudar aqui a dificuldade. Eu vou para o modo dourado e vamos continuar, vamos lá ver então o que é que a Maria precisa. Paciente Maria Santos tem algumas doenças alvejando o seu sistema circulatório, nervoso e a sua saúde no geral. Então, o circulatório e o nervoso é o que temos que nos preocupar mais, vai ser aqui o coração e o que parece ser um gajo agachado. Então vamos lá, primeiro temos que apanhar pontos BIOS, que é para podermos utilizar em diagnósticos e curas. Isto pode demorar algum tempo e podem ver ali os dias a passar. E claro, com isso tudo ela também vai piorando, o que não ajuda realmente em nada, gamers, nada, de nada, de nada. Ok, temos 11 pontos, o que não chega rigorosamente para nada, por isso eu vou apanhar mais uns quantos, talvez até chegar aí aos 20 pontos, mais ou menos. 18 pontos, ok, mais uns pontitos e estamos prontos para ver. O sistema nervoso e o circulatório é o que estão em piores e o esquelético também não está nada famoso, mas mesmo assim não é o pior dos dois. Ok, então vamos lá começar, vamos já ao sistema nervoso que realmente está muito, muito mal. Ela tem fraqueza muscular. Nós queremos fazer então aqui alguns testes, alguns não apanham tudo, por isso eu vou fazer este teste e para o outro vou fazer este teste aqui. E agora, para o coração, o que eu não tenho muitos pontos, só tenho 11, o que é que nós temos pior? Arquemia cardíaca, o que é bastante preocupante, por isso vamos rodar este teste. Letrações, não vai... Electrocardiograma, são 8 pontos, eu não tenho 8 pontos para investir para já nisto. Dor na perna, o que é que nós temos para fazer? Ok, podemos fazer logo estes todos. Vamos já fazer isto tudo e vamos continuar aqui a apanhar biopontos. Oi, está logo aqui um pontito, bem bom. Ok, o exame neurológico não nos deu positivo em nada. Tem Parkinson, aparentemente, o que é algo. Tem colesterol alto e síndrome dos ovários polistícios. Colistícios, cógulos no sangue, trombose venosa, credo que é que esta mulher não tem mais. Eu só tenho 7 pontos, gamers. Só tenho 7 pontos. Como é que eu vou curar isto tudo? Ok, tratamento, 7 pontos. Só o tratamento foi 7 pontos, eu não tenho mais pontos, vou ter que reunir mais pontos. Infelizmente, não há aqui nada que me permita ganhar mais pontos mais rapidamente. Já agora, eu posso passar aqui de nível. 40% de poder de coleta, mas preciso de 4 pontos, eu não tenho 4 pontos. Ok, sistema respiratório, apanha logo isso. Ok, tenho mais 12 pontos. Vamos tentar fazer outro tratamento aqui. Este é 15 dias, é 90%. Não é o mais eficaz, mas é o que temos. E para este, nós temos este a 100%, mas requer 7 pontos. Vai ser todos os pontos que eu tenho. Por isso, o sistema circulatório dela está a andar bem e ela ganhou um novo sintoma. Tanturas. Ah, isto está a correr bem. Está a correr muito bem. Esta paciente não vai morrer. E já vai 67 dias que ela está aqui internada connosco. Ok, 14 pontos gastos. O que é que... Dor de estômago, é sério? Moça, o que é que tu não tens? Eu preciso de 6 pontos, pelo menos, para ver a dor de estômago. Esta gacha tem tudo, gamers, tudo. Não sei se ela vai ter dinheiro para pagar isto. Acho que ela vai deixar de estar morta depois de ver a conta. E mais 9 sintomas, paranoia e mudança de humor. Boa, é uma tsundere. Mas é mesmo preciso isto tudo só para as mudanças de humor? A sério? Ok, uma avaliação psicológica para ela. O que é que temos mais? Bem, um RM de cérebro é 12. Eu não tenho para fazer 12. Por isso, vamos fazer este 8. Ok, e ver o que é que se passa, então, de errado com a Senhora Maria. E, realmente, o sistema nervoso dela está a cair a pique. E eu já estou farto de fazer tratamentos e análises e sei lá mais o quê ao sistema nervoso. Mas ela já recuperou 33% da sua saúde. Do cheio, já não é nada mal. A mulher veio mesmo a morrer para aqui. Ok, temos 15 pontos. Estresse crónico, colapso nervoso. Por que não? Por que não? O que é que esta mulher realmente não tem? Não é? O que é que ela não tem? 8 pontos. Eu tenho 15. Já, se isso é 100% eficaz, vamos, então, diagnosticar isso. E para este aqui, 100% mais 6 pontos. Por acaso, tenho 6 pontos, sim, Senhora. Vamos lá dar-lhe antidepressivos. Credo, a mulher está com mais medicação do que uma farmácia. Mais 3 a cada 15 dias. Trato pelo menos 4 doenças. Vamos lá melhorar isto. Mais um aprimoramento. E claro, eu fiquei sem nada. Vou ter que recuperar outra vez coisas. Eu não sei se isto é bom, se é mau. Se ela morre, entretanto, ou não. Ok, tenho 22 pontos. Vejamos aqui o sistema dela. Ansiedade. Ela está a fazer tratamentos para isto tudo. Por isso, eu não posso fazer nada. Ah, não sei esperar agora pela ansiedade. Agora, o coração. Deixa cá ver. Este só apanha um... Não há nada que apanhe os 3. Isto é que era? Então, este é 12. Credo. Ok, RM. Ok, ok. Está a fazer uma data de investigações. A ver o que é que ela tem. Vai. Faz aí. Testa. Dá com pau, mulher. Ok. 46% da sua saúde já foi recuperada. Tenho mais 12 pontinhos ali. O que não é mesmo nada, credo. Podia haver um... Eu não sei porque é que uma última ela começa a deitar sangue. Não é das coisas que eu estou a colecionar. Porque eu até o momento não falhei nenhuma. Ah, hipertensão. Tão bom. Angina. Nada aqui. Ok, boa. Como é que eu vou curar algo que ela não tem? Alguém me sabe dizer, gamers? Então, vejamos o que é que eu posso fazer para isto tudo. Há 9 sintomas. Dor de cabeça. Por que não? Por que não? A mulher não sofre de nada. Esta mulher é completamente saudável. Quando estiver morta. Como é que ela pode estar com tanta recuperação e ao mesmo tempo toda estragada? A sério, não posso prescrever porque não tenho tantos pontos assim. Preciso de 8. Tenho 4. Vamos lá tentar. Oh, 57%. Boa. Eu acho que o vídeo todo vai ser a tentar salvar a mulher mais doente do planeta. Se eu conseguir a salvar, eu sou melhor que o Dr. House. Mas eu não tenho muitas esperanças que o consiga. Mas 60% é alguma coisa. Ok, então já devo poder recuperar agora aqui esta. Vai, 8 pontos nisso. Dor de cabeça. Ela está a fazer o exame para a dor de cabeça. O que é que querem que eu faça? Mas ainda nos falta um bocadinho para chegar aos 100% da saúde dela. E o sistema nervoso já vai a 24%. Vai de mal a pior. Mas eu acho que esta mulher está a fazer todo o tipo de tratamento só para o sistema nervoso. E boa, sala de emergência em condições críticas. Tonturas. De onde é que pode vir as tonturas? Do coração. Vejamos. Ela já está a fazer o coiso para aquele. Para este. Bem, ela só tem mesmo o RM do cérebro. Não posso fazer muito mais nada. A mulher está a me morrer. Ela vai com 69% de recuperação. Mas está a ficar sem sistema nervoso. Eu é que estou a ficar sem nervos. Ela está quase há um ano aqui dentro. Credo. Ok, RM do cérebro. O que é que ela tem? Ou o que é que ela não tem? Não é? 9 pontos. Eu não tenho pontos suficientes para salvar agora o sistema circulatório dela. Tipo, o jogo não dá pontos suficientes para os problemas desta mulher. A sério que não. Boost no sistema imune. Boost no sistema imune. O sistema imune de Maria Santos são estas e irá produzir mais glóbulos brancos que o normal. Boa, mas ela não tem nada. Ou seja, se ela vai produzir mais glóbulos brancos, quer dizer que eu vou ganhar muitos mais pontos. Isso acho que é bom. Credo, mas a mulher agora tem dores na pélvica, dor na verilha, confusão. Credo, o que é que ela não tem? A sério, o que é que esta mulher não tem, gamers? Aqui está a 0%. Esta mulher já não tem mais nada aqui que eu possa fazer, basicamente. Ah, roda teste. Roda teste. Este teste já está a rodar, mas roda teste outra vez. Ah, não tenho pontos suficientes, credo. Por que é que será? Ah, tem ataques epiléticos. A sério, por que não? Por que não, gamers? Por que não? Não é? Porque raio é que não haveria de ter. Também isso. Ela vai nos 89% de recuperação. Eu acho que vou salvá-la, não sei. Não vai ficar a 100%. Isso eu garanto que não vai ficar a 100%. Ou pelo menos os sistemas todos dela não vai ficar a 100%. Sistema circulatório está quase aí com os porcos. O que é mau. O que é realmente muito mau. 100%. Ok, ok. Salveia. Não me perguntei como, mas salveia. Você venceu. Estágio 1. Você salvou a Maria Santos em 263 dias. O paciente Maria Santos foi estabilizado após 8 meses de tratamento médico, diagnóstico e tratamento preciso do seu sistema. Maria Santos, mal de Parkinson, diminuiu o colapso do sistema nervoso, o que deu mais tempo para finalizar o protagonóstico. Eu tive 2.407 da minha pontuação, 231 biopontos, 66% de eficiência de diagnóstico e 12 gamers, doenças tratadas numa só mulher. E mesmo assim, ainda perdeu o sistema nervoso. Então nós vimos o que é salvar uma vida. Agora, é claro, eu quero salvar a morte. Ou neste caso, dar a morte a Maria dos Santos. E vamos lá escolher o nosso departamento. Ali o do penzinho. E vantagem de início. Aqui é muito fácil. Nós temos que evoluir as doenças antes que os médicos consigam curar tudo. Nós temos que matar a nossa paciente mais depressa que eles consigam curá-la. Desta vez eu vou escolher um homem. Eu não quero me dar o nome, só quero escolher o homem. E vamos continuar no moderado. Funciona exatamente da mesma maneira. Só que a maior diferença é que nós estamos a recolher estes pontos, ou estes biopontos, se quiserem chamar, para matar e não propriamente para salvar. Vamos lá começar a prejudicar aqui o senhor João Silva. O nosso objetivo é baixar a vida dele e o objetivo deles é recuperar a vida deles. Eles têm 0%, nós temos 90% de vida. Por isso é algo que temos que aqui ver um bocadinho. Temos uns quantos pontinhos. Eu quero recuperar ou apanhar uns quantos biopontos. Nós não vamos começar a atacar as doenças. Vamos começar a atacar outras coisas para depois poder atacar ou criar doenças nele. E é que ela perdeu-se-me. João Silva está prestes a fazer sexo esportido. Quer dizer que pode apanhar uma doença. Oh yeah. Mas tem demasiado x para o meu gosto. Quer dizer que existe 4 chances de ele não apanhar nada. E o que é que ele apanhou? Verrugas genitais. Boa Mike. Quer dizer que o sistema imunológico dele e muscular está lixado. Isso, coça ao escroto. Mas também já que ele tem uma doença dessas, podia dar-nos aqui mais uns quantos pontinhos. Não acham? Dava jeito pelo menos. Ok, então vamos lá aprimorar aqui o nível. E eu sei, eu sei que ainda não fiz nada aqui ao nosso querido fofinho João Silva. Mas não se preocupem gamers. Está tudo estudado por mim. Porque os médicos não sabem que eu estou aqui para causar o caos no corpo deste jovem Lorde do sexo esportido. E eles continuam a não fazer nenhum tipo de tratamento a eles se recuperarem. Isto é a parte boa. Quer dizer que eu posso tentar apanhar o máximo de biopondos possíveis. Ou pelo menos até eu começar a criar o caos no corpo dele. Antes dos médicos se preocuparem muito com ele. Temos aqui, nos fatores de riscos. Hereditariedade. Dar um boost em todas as doenças nos seguintes. Circulatório e muscular. Se nós estivermos a ver aqui, o circulatório dele não está nada bem. Mas o muscular não está nada mal. É comparado com os outros. Por isso, nós queremos circulatório, respiratório e digestório e imunológico. Por isso, qual é que nós podemos prejudicar? Digistório, esquelético e renal. Digistório é 15%. Por isso, vamos já evoluir este. Que é para não poderem mexer nele. Muscular, não. Circulatório. Vamos lá evoluir este. E nervoso. Também vamos evoluir este. E agora vamos lhe dar assim um bocadinho de azarado gamers. E agora, recuperação. Nós pedimos que é isto. Que é para deixar ele com medo dos hospitais. Por isso, eu vou precisar mais de dois pontos. Ele já está sofrendo bastantes coisas. Por isso, cabe a mim recuperar estas coisas todinhas. E também posso passar de nível. Que é isso que eu vou fazer para já. Que é que me vai dar 40% de poder de coleta. Ok. Isso dá imenso jeito. E os médicos continuam a não fazer nada. Porque nós estamos a baixar o sistema dele. Neste caso, estamos-lhe a tirar atributos. Em vez de ele estar a receber atributos. Enquanto nós, agora recuperamos aqui mais umas coisinhas. Ok. Não posso melhorar mais nada. Não sei porquê que está ali aquilo. Então, recuperação. Vamos aqui evoluir a recuperação. Ele não vai poder evoluir tão depressa. Agora, temos aqui algum para 5. Não me parece que temos nenhum para 5. Não. João Silva está com medo de ir ao médico. Boa. Vamos matá-lo antes de começar-lhe a dar as doenças todas, gamers. A sério. Sexo desportido. Oh yeah. Vai, João Silva. Dá nela. Dá-lhe. Rata toda. Não. Não andes para trás. Não. Não. Como? Como? Ele devia apanhar 5 ou 6 de uma só vez. Que animal. Não interessa, João. Não interessa, João. Vais pagar por isso. Porque eu tenho mais pontos. E isso quer dizer que vai haver mais riscos para ti. Médicos ruins. Todos os testes e agnósticos demoram 50% do mais. Oh yeah. Estás lixado comigo, João Silva. Estás lixado. Já passaram quase 100 dias. E ele ainda não sabe o que é que se vai passar com o corpo dele. Não. Não vai. Ok. Temos mais uns quantos pontos por isso. Vamos lá. A recuperação. O que é que eu posso por aqui? Médicos ruins. Todos os testamentos demoram 50% mais a serem efetivos. Ah, ah, ah. A sério. Ele nunca mais vai ser o mesmo. Ele meteu-se com o Grim Reaper. E ele nem sequer ainda sabe. Dá mais pontinhos. Anda lá. Mais pontinhos. Que é para nós podermos infetar mais o João. E isto se calhar é o que eu devia ter feito também para a Maria Santos. Ou para a Maria Silva. Devia ter, se calhar, dar-lhe primeiro umas perks antes de ter tentado a curar. Provavelmente devia ter primeiro protegido o sistema dela. Fumante. Dar um boost em todas as... Vamos, dá-lhe tanto. Eu vou tentar encher isto tudo. A sério, gamers. A sério. João Silva agora é um fumante. Eu vou lhe dar todos os vícios imagináveis. Todos os vícios que este jogo tiver aqui para lhe dar. Eu vou lhe dar. Mais 11 pontos. O que é que eu posso dar a mais? Bem, o que é que é este aqui? Desidratação. Viciado em junk food. E este aqui? Alcoólico. Vai ser alcoólico. É isso? Credo. Esse desgraçado vai ter tudo. Num ano eu vou matá-lo. A sério. Nada vai conseguir recuperar este homem. 21 pontos. Vamos lá ao nosso biomapa. Vamos à recuperação. Também vai ser útil. É definido como um extremo medo dos hospitais. Vamos evoluir. Vai ter imenso, mas imenso medo dos hospitais. E qual é este aqui? Campo. O paciente está longe do hospital. Uh, ok. Ok. Estás linchado. A sério. Nem sabes onde é que vieste-te meter. Além de demorar mais tempo para ir ao hospital. Mora longe. E ainda por cima tem medo dos médicos que perdoam esses estágios. Isto vai ser tão bom para mim. Tão bom. Vamos ver a vida dele a decair. Que vai ser uma coisa doida, gamers. Vamos lá. Ver se eu consigo matar ele mais rápido que nós salvarmos a outra paciente. Porque até em cento e tal dias. Quase cento e cento dias. Eu ainda não fiz nada. Ah, e lá vai ele para o médico fazer o seu check-up. Ok. Ok, então. Vejamos aqui. Vamos lá dar-lhe isto. E este aqui. Ai, respiratório. Isso mesmo. Isso mesmo. E a seguir vamos começar então com as doenças. Talvez. Talvez. O João Silva foi maldiciado com genes ruins. Nem sabe ele a metade. Eu acho que isto é o que se passa comigo. No meu corpo pessoalmente. Eu tenho genes ruins. Fui amaldiçoado. E alguém está-me a criar estas coisas todas. Não, não podes melhorar o teu sono, animal. Ele ainda nem sequer está a ser tratado. O que é isto? Agora o objetivo nos próximos 30 dias é recuperar pontos o mais rápido possível. Quer dizer, 30 é como quem diz que os judeus daqui passam a correr, não é? Mas é recuperar pontos que é para poder começar-lhe a dar doenças atrás de doenças atrás de doenças. Por isso, o que é que está a pior? Bem, o sistema digestivo é dos que está a pior. Vamos lá começar com diabetes. Talvez, se há diabetes. Não posso evoluir por um ponto, a sério? João Silva agora é diabético. É isso mesmo, João Silva. Ok, bora lá. Recupera isso. Dá-me esse. Antes comecei a fazer análises para diabetes. Vamos já lhe dar diabetes tipo 2. Muito bem. E qual é este aqui? 5. Hum, ok. Ok. Não posso evoluir para já. Preciso mais dois pontos. Isso mesmo. Tipo 2. Vai. Evolui. Já esta aqui. E, pumba. Sangue nas fezes. E este há de ser 12. Dor abdominal. Ai, João. Nunca mais vais ser o mesmo, João. Epidemia da gripe. Epidemia da gripe. João Silva está exposto a mais vírus bactérias que o normal. Lindo. Isso mesmo. Isso mesmo. Nós precisamos. João Silva. Ah, eles curaram aquilo. Eles podem curar isso. É uma estupidez. Como é que eles podem? Eu também quero curar os meus maus genes. Ok. Vamos lá então. Aqui outra vez. E agora dar-lhe esta aqui. Muito bem. Qual é esta aqui? Já agora. Ah, que cirrose. Oh, boa. Para o álcool que o homem consome. Vamos lhe dar a seguir cirrose. É isso mesmo. Isso. Trouxe pontinhos. Eu acho que já lhe posso dar cirrose. Não é por nada. Toma lá, cirrose. Vejam bem ali o sistema digestório a descer. Que é uma coisa doida. Porquê? Bem, porque eu me estou a concentrar nele a torto e a direito. Não vai haver aqui muita coisa que possam reparar. Tenho quase a certeza. Porque agora vai este. E depois há direste. Só esperem eu ser mais rápido que eles. Porque supostamente eu dei-lhe bastantes coisas para ser mais rápido que ele. Sala de emergência. É isso mesmo. Vamos matar o homem. Isso. Não me interessa. Eu quero é que ele morra. Ok. O sistema digestório já foi. E a seguir vamos atrás do sistema circulatório dele. Podemos dar aqui um. Neste são onze. Ok. Preciso mais de um pontinho ali. E muito bem. Este vamos precisar de oito. Vamos dar-lhe cabo do coração a seguir. Temos pena. Não deviste ter abusado no álcool e no sexo. O amigo faz sexo aqui. Sou eu. Amigo mesmo. Temos onze pontos. Onze pontos. O que é que eu posso prejudicar aqui no coração? Quantos? Oito pontitos. Ok. Isso mesmo. Este vai precisar de treze. E este aqui... Bem, de dois. Vamos lá dar-lhe mais um ataque-cito. Ao coração. Acho que já não consigo passar. O outro demorou 263 dias para ela recuperar. Este vai demorar mais tempo. Porque realmente investi muito tempo a tratar do sistema imunitário dele. Ah, boa. Desidentação. Isso mesmo. Bebe água. E como o teu sistema digestivo está muito a mal. Não sei o que é que isso vai fazer. Eu disse que eu ia o matar no espaço do ano. Não foi? Por isso vamos lá tentar fazer isso. Ainda temos mais de 70 dias para o matar. Isso. Se me deres este verde, então, é uma loucura. Ok. Dezessete pontinhos que temos a mais. Adeus. Temos cinco pontitos. Custa-lhe a respirar, não é, animal? Ah, pois é, bebê. E mais um no pé. Agora só tenho um ponto, credo. Não me digam que o homem não morre. Estou-lhe a parar o coração, caraças. Neste caso, o sistema circulatório todo. Depois de já ter destruído um dos seus sistemas. 68%. Mas como é que ele está a recuperar tão depressa quando eu estou a ouvir ele a morrer a torto e a direito? Anda lá, ele está a recuperar mais vida, mais depressa do que aquilo que eu mato. Ok. O sistema circulatório vai à vida. Está quase, 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 quase morto. Já morreu, aliás. E eles conseguiram recuperar este? Impossível. Não, não acredito. A sério que sim? Não pode ser. Não. Não. Vais morrer. Eles ganharam 20% da cura. A sério, quando os sistemas deles estão todos a falir. Sistema respiratório. O que é que eu te posso dar? Ok. Tenho 3 pontos. Não posso dar em mais nada aqui. Preciso 10, 6 e 10. Ok. Preciso mais 3 pontos, pelo menos. A sério que eu não vou conseguir matá-lo? Como? Como é que alguém está vivo depois disto? Bem, eu também salvei a outra, apesar de ela estar a morrer por tudo. Eles já fizeram 100%. Como? Como, gamers? Como? 2, 3 a laranja. 2 vermelhos. Ou seja, 5 deles. Ele só tem, realmente, 3 sistemas bons. E mesmo assim, eu é que morri. Ou eu é que perdi, neste caso. Tristeza. Mas, gamers, isto, então, foi o jogo diferente. Bio Ink Redemption. Sinceramente, eu adorei o jogo. Acho que o jogo está realmente muito bom. Mas é um jogo que precisam de paciência. Porque apanhar aqueles biopontos pode se tornar um bocado tedioso. Porque eles demoram um bocado a aparecer. E, realmente, salvar o paciente é muito mais difícil do que estar a prejudicar o paciente. Mas acho que depois de perceber algumas mecânicas do jogo, acho que teria feito muito diferente. Teria dado alguma imunidade através das outras perks, em vez de estar a tentar logo recuperar as doenças, que foi o que eu não fiz. O que é que tu achaste do jogo? Qual a tua parte favorita do vídeo? Diz-me isso tudo nos comentários. Eu adoraria saber. E, claro, se gostaste, deixa o teu like, que ajuda muito o teu agradecimento. Se inscreve-se, se fores aqui novo. Não te esqueças de ver os links afixados no comentário ou no topo da descrição. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso, gamers, continuem a jogar.